Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu. E aí, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, eu estava com um problema aqui no meu headset, com as minhas gravações, onde sempre que eu estava escutando um chiado, e eu não sabia o que estava acontecendo nos meus vídeos gravados no OBS, aí eu tirei todos os meus filtros aqui do OBS, eu vim aqui em redução, filtro, compressão, e tirei todos aqui para descobrir, eu fui acrescentando um por um. Bom, eu vou tentar explicar para vocês, claro, vocês talvez não escutem, mas o meu problema estava no limitador, que toda vez que ele chegava no menos 6 aqui, vou mostrar aqui a barrinha para vocês. Estão vendo que aqui no meu OBS, aqui na parte de baixo, tem essa barrinha verde? Então, essa barrinha verde aqui, toda vez que o som atinge o 6 aqui, se eu estivesse com o limitador, o meu áudio ficava como se estivesse ativando alguma coisa, e ficava um ruído no som, assim como se fosse abrindo um pacote de salgadinho, assim, sabe? Ficava como se estivesse dando um curto no meu headset. Isso por conta dessa frequência, porque o limitador, ele fica ativando e desativando sempre que chegava aqui no menos 6, né? E daí eu fiquei pensando, cara, esse negócio aqui, ah, mas é bom usar o limitador? Bom, para quem grita muito em vídeo e em live stream, é bom usar, porque ele acaba cortando esse, e não dá aquele som estridente, assim, sabe? De certa forma. Então, o que acontece? Se você tem esse mesmo problema de chiado, de ruído, quando você grava os seus vídeos e só você percebe, cara, é só desabilitar o limitador. Aí, o que eu fiz? Para não ficar tão ruim o áudio, não ficar subindo aqui ou estourando, eu coloquei aqui o compressor, né? Eu tinha colocado aqui, ia comprimir aqui a partir do 22, né? Porque daí ele nunca ia alcançar essa barra aqui, sabe? Ele nunca ia alcançar isso. Mas daí eu fiquei tentando regular aqui, porque minha voz, ela fica, né? Boa, assim, falando normal, entre o 30 e o 15. Então, a partir do 23, que seria o 22, né? Que seria mais ou menos aqui, ele já vai comprimir, né? Ele já vai reduzir o som da minha voz, né? Mesmo eu falando alto. Só que ele comprime aqui a cada decibel a mais que eu falo, ele era para reduzir aqui 10, né? Que é a proporção de 10 para 1. Só que você percebe aqui que mesmo eu falando alto e passando aqui dos 22, a barrinha, ela, tipo, fica mais ou menos agora aqui, ó, no menos 10. Ela não fica mais indo lá para o menos 6, né? Que seria, digamos, o limite de um som saudável. Mas eu posso colocar aqui o 21 também. E daí ela sempre bate lá e nunca estoura a partir do zero. Isso também é bom, né? Porque daí, tipo, não dá nenhum tipo de problema. Só que qual que é a desvantagem aqui do compressor? Que ele vai ficar regulando, ele vai ficar aumentando por causa do ganho da saída. Ou seja, todo o som que eu falar aqui estiver aqui abaixo do 20, né? Que é meio impossível, porque vocês veem que meu som sempre flui aqui, mais ou menos nessa casa, do menos 25 aqui até o menos 15, né? Então, ele fica dando esse ganho na saída aqui. Mas se eu colocar o zero aqui, toda vez que ele reduzir, né? Ou seja, tipo, ah, o som ficou reduzido. Então, agora, vocês sempre vão escutar eu mais baixo aqui do que a parte do ganho na saída. Precisa colocar ganho na saída? Eu acredito que não, né? Porque já que eu não uso mais o ganho do meu microfone para não ficar tão estourado assim, eu também não uso aqui do compressor. E com isso, eu fui ajustando esses filtros aqui das gravações também. Outra questão também, referente à questão de redução de ruído, quando você está falando, eu estou usando esse daqui que requer mais processador. Por exemplo, se você tem um i3 e você vai gravar vídeos, cara, não compensa usar esse. Não compensa você usar esse daqui, que todos os sons que não alcançarem até 30 decibéis aqui, ele vai diminuir. Então, o som mínimo aqui são 30, né? A abertura, se um som for muito alto, passou de menos 30 decibéis, né? Se ele for menos 25, menos 20, ele vai entrar nessa questão aqui do método. Porém, eu acabei deixando aqui, essa redução de ruído, automática aqui para o melhor possível. Porque eu tenho um i7, mas quando eu gravo, dependendo da situação, que nem é agora, por exemplo, e eu estou gravando algum jogo, qual que é o grande problema? É que o processador aqui do OBS, ele vai para 30%, vai para 40%. Então, tipo, é uma desgraça isso daqui, entendeu? Infelizmente, por exemplo, principalmente quando eu estou jogando o New World, né? Quando eu estou abrindo, sei lá, um Dota, que eu quero gravar aquele próprio jogo. Quando eu estou gravando a tela do meu próprio computador, cara, não tem problema. O CPU quase nem usa, entendeu? Tipo, o OBS usa bem pouquinho aqui. Mas um OBS usando, tipo, 30%, 40% do processador, cara, aí vocês vão ter que vir, ver se aqui em redução de ruído ou alguma coisa assim, tá? O limite de abertura e de fecho estava dando alguns problemas quando eu deixei aqui em 30, né? Mas geralmente ele vem em 32. Então, vocês vão ter que ver, porque às vezes você fala pausado, né? Que nem eu, geralmente, quando estou explicando algum assunto, e o som meio que some. Então, tipo, para mim aqui, 36, 35, ficou bom. E eu cheguei a colocar o limite de abertura de 28, só que, infelizmente, não dava tempo de voltar. Então, eu acabei tendo que deixar no 30. Até porque minha voz, ela já inicia mais ou menos aqui, ó. Sempre quando eu paro de falar, né, para o meu tom de voz, eu sou um cara que eu falo alto. Ainda mais agora que, tipo, o meu headset, ele bloqueia sons externos. Começou a chover bem na hora que eu estou fazendo o vídeo aqui, então, provavelmente, vocês vão escutar muita chuva aí. Então, assim, varia muito disso. Mas se você está com algum problema de chiado nas gravações do OBS, o teu som fica limpo no Windows, mas dentro do OBS fica chiado ou fica com alguma estática, pode ser algum desses filtros aqui que você colocou. Então, você tem que tirar todos e ir testando um por um para ver qual desses que dá problema. Então, eu fiz isso. Eu vim aqui, iniciava uma gravação com o ganho, né, não era o ganho. Iniciava a gravação com a redução de ruído, não era a redução de ruído. Iniciava a gravação com o filtro de ruído, não era o filtro de ruído, né. Até porque isso daqui, às vezes, atrapalha, porque ele fica ativando e desativando. Então, tua voz fica meio picotada e até dá uns pump, assim, é bem complicado, tá. Até que eu cheguei no limitador e toda vez que minha voz chegava no menos 6 aqui, ficava um ruídinho, assim, que ficava um zzzz, zzzz, né. Eu acabava escutando dessa maneira, mas, infelizmente, era isso. O bom é que eu acabei conseguindo consertar a tempo, né, porque eu fiz dois ou três vezes, só que o que acontece nessa questão? Só eu escuto esse zunido, assim, outras pessoas não escutam. Só que eu escutei esse zunido em outros vídeos de outras pessoas com o meu outro headset. Então, eu pensei, cara, esses áudios desses caras estão, tipo, estourando, entendeu? Então, tipo, é embaçado, é complicado, né. Mas, enfim, tentem ajustar, na medida do possível, a questão do compressor aqui, né. O meu, a partir do momento que ele passa aqui em 21. Aí, se vocês forem acompanhando aqui embaixo, a barrinha vermelha, ela nunca passa. Então, tipo, isso é bom. Mas, talvez, eu use aqui, acho que em 22, que eu achei que ficou o ideal, assim, sabe. Tipo, ah, passou de 22, ele já limita aqui nos 10. Só que acaba limitando muito, né. Então, ah, 21,5, né, pra ele chegar e bater nos 10 ali. Só que, de novo, varia de microfone pra microfone, tá. O importante é que ele não fique estourado aqui a partir do zero, né. Senão, daí, já era, beleza. E o ganho, às vezes, se você tem um microfone muito baixo, o que, tipo, é difícil. Porque, se o teu microfone tá com o headset baixo, é porque, bem provavelmente, você não fez alguma questão aqui no mixer. No mixer, não. Nas configurações de som, tá. Isso eu falo porque, o que que acontece? Assim, às vezes, o teu volume, aqui, do teu microfone, né, ele tá, que nem o meu, tá em 98, ó. Agora, eu vou ter que voltar a 100 de novo. Então, às vezes, o microfone da pessoa tá aqui, ó. Ela fala, nossa, meu microfone tá baixo. Ah, meu microfone tá alto. Ah, meu microfone tá alto. Tá. Então, vocês podem sempre deixar aqui, ó, num volume que vocês deixem aceitável. Eu deixo sempre no 100. E controlo ali os filtros aqui, né. Ah, podia ter aqui 90% do meu microfone? Podia. Fica melhor, mais aveludado a minha voz? Não sei. O importante é que não fique estourado, né, tanto perto, próximo, que não detecte respiração também, tudo mais. Só que daí vocês vão ter que ir regulando aí, pra vocês. Mas o grande questão importante aqui é deixar esse tipo de filtro, tá, nessa ordem. Ou seja, primeiro precisa ter o ganho, né, do seu microfone. Depois, redução de ruídos, filtro de ruídos, compressor e, claro, o limitador. Mas eu não tô mais recomendando usar o limitador, né. Simplesmente, né, tem que ser nessa ordem. Porque se você coloca o filtro ao contrário, né, primeiro vamos reduzir o ruído pra depois dar um ganho, né. Ou primeiro vamos colocar o compressor aqui em cima. Ou seja, primeiro você comprime teu áudio pra depois reduzir o ruído, pra depois colocar o filtro. Então, tipo, fica estranho, sabe, porque teu áudio já vai entrar comprimido. Aí você vai fazer uma redução de ruído depois? Não, você quer primeiro reduzir todos os ruídos, né, do teu áudio pra depois comprimir ele. Mas vocês podem ir alterando essa ordem aqui e sentir se fica alguma coisa diferente pra percepção do seu próprio ouvido. Porque cada um escuta de um jeito diferente, beleza? Então, é isso. Se você gostou do vídeo curto, é compartilhe, se inscreve no canal se não for inscrito pra ajudar o algoritmo do YouTube a achar esse vídeo aqui. E tá aí mais uma questão resolvida. Em último caso, pode ser que os drivers do seu computador estejam causando esse problema de microfone com zumbido ou do seu headset com zumbido. Então, é bom às vezes também você testar o seu headset em outro computador. Se o defeito do zumbido seguir o teu headset e o teu microfone, o problema tá nos cabos, entendeu? O problema está no seu headset e no seu microfone. Agora, se o problema não segue, pode ser, né, se a falha só acontece dentro do OBS, são os filtros do OBS. Porque eu conversei com o pessoal aqui, ó, no Discord, e no Discord, a minha voz era escutada sem nenhum chiado, sem nenhum tipo de problema. E isso era bom, né? Então, assim, eles falaram, cara, teu microfone tá bom, e eu escutava eles nitidamente. Até se você tenta fazer um teste aqui de voz do seu Discord, né, pra detectar sua própria voz e verificar qual que é a questão dos decibéis aqui que você deve usar aqui dentro do Discord, cara, isso daqui é fantástico, entendeu? Então, assim, eu uso ativação por voz. E aqui no Discord, a minha barrinha fica aqui, geralmente, ou até em 60, que vocês podem ver que às vezes eu dou uma pausada e tudo mais, né, e acaba pegando essa questão aqui. Então, assim, vocês têm que testar. O problema do chiado do seu microfone acontece no Discord ou acontece em vídeo que você tá gravando? Acontece no Teamspeak? Acontece pelo Skype? Aonde acontece esse problema, entendeu? Então, vocês têm que ir tentando detectar aí, geralmente, onde tá essa questão aí pra vocês, beleza? Então, é isso, galera. Outra coisa também é que vocês colocaram o dispositivo de entrada corretamente, isso é muito importante, porque caso isso daqui não seja feito dessa maneira, infelizmente o áudio vai ficar todo estranho, né, vai ficar todo bugado, né, mas daí é com vocês, tá? Eu, né, não posso, tipo, falar nada como vocês devem manter essas questões aí pra vocês. O porquê que eu mudei ali? Porque o áudio de chat é mais baixo, né, pro HyperX Code Alpha S, tá? Então, se eu coloco o chat, o som do chat já é mais baixo. Agora, se eu coloco o som do game pra escutar o pessoal do Discord, já vem um som mais alto, entendeu? Então, tem essa disparidade. Daqui a pouco eu vou testar ali, vou entrar na sala ali, vou ver se o pessoal tá conversando, mas acho que é isso, galera, que eu queria passar pra vocês, tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e fui! Tchau, tchau!